Hebraico bíblico, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos aprender mais palavras do hebraico bíblico. Mas antes não se esqueça, deixe o seu like, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal. Hoje nós vamos aprender sobre um verbo muito importante da Tanar, que é o verbo Palal. Palal significa intervir, interpor e orar. Este termo aparece 84 vezes na Tanar. Existe pelo menos uma dúzia de palavras que expressa a ideia de oração, mas essa com certeza é a mais usada na Tanar. Uma outra sugestão também indica que o hebraico Palal e o hebraico Nafal são desenvolvidos de uma mesma raiz biconsonantal. A palavra Nafal significa cair, enfatizando-se oração e prostração. Vamos ver alguns termos derivados do verbo Palal. Nós temos o substantivo Teflá, que significa oração. Nós também temos Palil, que significa avaliação estimativa. Nós temos também Pililá, que significa ofício de juiz ou árbitro. Nós temos também Pililí, que significa julgável ou até criminoso. E nós temos também Pililíar, que significa raciocínio. Para finalizar, vamos ver um exemplo em Shimuel Aleph, capítulo 2, versículo 25, que diz o seguinte. Vamos fazer a leitura do mesmo texto em hebraico. Im yecheta ish, leish, uf leilu, elohim, veim la Adonai. Destacamos na leitura ali o verbo Palal. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, deixar um comentário no nosso canal e se inscrever. Que o Eterno continue lhe abençoando. Todah Rabah Baruch Hashem.